Sorriso recebeu ontem a visita deste empresário chinês, proprietário de uma indústria de drones. O equipamento, fabricado por Jeff, tem como função pulverizar e fertilizar lavouras cultivadas pelo pequeno produtor. As aeronaves não tripuladas possuem dois tamanhos diferentes, sendo uma com capacidade de 10 litros e a outra de 20 litros. O pequeno, 10 litros, 10 minutos, 10 litros e coveu 1 hectare. O grande desenho, 20 litros, 10 minutos, 20 litros e coveu 2 hectares. O grande desenho trabalha 5 horas por dia e pode coveu mais de 70 hectares por dia. A ideia do asiático é montar uma indústria em Mato Grosso. A visita a Sorriso é justamente para conhecer de perto o que o município tem para dar de retorno. Mato Grosso é o mais importante para Mato Grosso, então vamos para Mato Grosso. Há cerca de dois meses, o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Cláudio Druzina, e o prefeito, Arila Fim, foram até o país da Ásia e apresentaram em vídeo as potencialidades de Sorriso. O secretário de desenvolvimento econômico de Mato Grosso parabeniza pela iniciativa, uma vez que a visita começou a dar frutos. Foi o momento que fez a diferença, porque ele chegou lá preparado, ele e o secretário Cláudio, chegaram lá com um vídeo muito bonito sobre Sorriso, em Bandarim, o que nenhum dos outros teve condições de fazer, ele preparou esse material e realmente lá na China ele teve um destaque muito grande no município de Sorriso. Então, todas as delegações que chegaram aqui, e não foram poucas, nós estamos aqui, chegamos mais ou menos a uns 60 dias, um pouco menos do que isso, e nós já recebemos sete delegações da China aqui. E todas elas, quase todas, vieram até Sorriso, porque receberam lá. Então, hoje, a gente receber essa indústria de drones, que quer montar uma montadora no Mato Grosso, e está justamente escolhendo qual será o município, é fundamental para nós. Eles já rodaram, esse aqui eu acho que é o oitavo ou o nono município que eles estão visitando, e eu tenho certeza absoluta que é um exemplo claro de que ir atrás do investimento, não ficar parado, é o momento para se fazer, certo? Então, parabéns a Sorriso por isso. Ari comemora a visita do empresário chinês e afirma que fará o possível para que a empresa seja implantada em Sorriso. Esses drones de aplicação hoje, que nós teremos aqui, uma apresentação, ele traz, no primeiro momento, um reflexo para o pequeno produtor rural. Eu tenho certeza absoluta, e vamos tentar, vamos trabalhar junto ao governo do Estado também, e a esses empresários que estão aqui, a busca da implantação dessa empresa, essa indústria, em nosso município. Sabemos que vários outros municípios estão também nessa batalha, mas nós estamos aqui para recebê-los, apresentar as nossas potencialidades e dizer que nós estamos preparados para receber também empresários do outro lado do mundo, com investimentos a fim de gerar empregos em nosso município. O presidente do Desenvolve MT afirma o quanto é importante o contato mais próximo com os chineses, no sentido de expandir a economia do Estado para a indústria, já que hoje a base econômica é a agricultura. Nós precisamos verticalizar essa economia, então a gente tem que trazer produtos que agreguem valores aqui no Estado para que a gente possa trazer o desenvolvimento de forma muito mais rápida, os dividendos para o Estado de Mato Grosso.